Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes no salão. Arranja as unhas, manicure, mas não só. Faz o cabelo também, as sobrancelhas e está linda como sempre, maravilhosa, mas não veio sozinha. Bernardo Sousa também veio ao salão. Bruna Gomes mostra os presentes dos fãs. Olha que lindo tênis que eu recebo de presente da Adélia. E olha, os mimos mandaram aqui. O quebra-cabeças foi criado em 1760, vejam só. Enquanto os ímães do frigorífico foram criados em 1970, 10 anos depois de serem criados como peças coloridas para crianças. Os piqueniques acontecem normalmente em espaços públicos próximos da natureza, como parques, montanhas, bosques, praias. E são muito românticos. Gostaram? Então deixem o like, sigam o canal, comentem, partilhem. Até já!